E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para começar um mega aulão de matemática para o TJ São Paulo, que é gabarite à prova de matemática com o TJ São Paulo. Deixa eu mudar aqui. Renato, por gabarite à prova de matemática com o TJ São Paulo, aulão TJ São Paulo, isso está muito bom para ser verdade. Que história é essa? Gente, se nós não estivéssemos vencendo isso diariamente com os nossos alunos, a transformação na vida deles, através do método MPP, nós também ficaríamos assim com o pé atrás, como é o caso do nosso aluno aqui, Luano. Meu Deus, olha, juro que estou de queixo caído. Não dá para acreditar. Nunca imaginei que fosse fácil assim aprender a fazer matemática. Eu que tenho, aqui não saiu, eu que tenho muitas dificuldades nessa matéria, mas tenho certeza que é assim que eu vou aprender muito mais. Ou pelo menos viro nota 8 nessa matéria. Ótimo para quem só vira 4 ou 5. Eu sou concurseiro, meu sonho é passar no concurso público, mas a matemática era o meu mal. Agora caiu por terra esse inimigo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, essa é a transformação que o método MPP está causando nas vidas dos nossos alunos. Por isso que nós afirmamos que você é capaz de gabaritar matemática com o método MPP. Esse é o depoimento da Luana de Araújo Novaes. Luana, muito obrigado, tá legal, por esse depoimento. Esse é o nosso combustível. Então, seguindo aí o nosso vídeo, a nossa aula, né? Está acontecendo aqui pós-carraval, correto? Meu Instagram é prof.renatooliveira, troco likes e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Siga-me lá, quer falar comigo, vai nas redes sociais. O canal no YouTube é esse aqui, ó. O canal no YouTube é matemática para passar. Inscreva-se caso você não esteja inscrito, tá? Então, clica aí, inscreva-se e vamos juntos rumo à vitória. Tudo bem? Aqui estão as redes sociais do Marcão. Instagram é marcãompp, ok? A página dele é marcão. Segue lá, vamos com o marcão rumo a 10k de seguidores. Então, segue o cara lá, que ele troca likes e segue de volta. Então, vamos embora fazer a primeira questão desse nosso aula. Duas barras de ferro, A e B, estão encostadas em um muro, no mesmo ponto P, conforme mostra a figura. O valor de beta menos alfa é... Ai, meu Deus, geometria. Vamos lá, galera. Primeira coisa. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E se você reparar, isso aqui, ó, é um triângulo, tá? E a soma desses três ângulos é 180. Como um já vale 90, a soma desse 50 com esse beta vai dar 90, correto? Porque se eu somar os três, vai dar 180. Um já vale 90, então a soma dos outros é 180. Zero trabalho, correto? Então, como é que eu vou fazer isso, gente? Vem cá comigo. Aqui, galera, você pode fazer assim, ó, beta mais 50 tem que dar 90. E aí, tu acha que o valor de beta vai ser 90 menos 50, né? 90 graus menos 50, que dá 40. Ué, Renato, mas a soma não é 180? Pô, aqui já tem 90, né, gente? Então, já sobra 90, tudo bem? Beta é 40. Então, já achei aí o beta da minha vida, ok? Então, aqui vale 40 graus. Show? Agora, pessoal, vamos lá. Repara uma coisa. Quando eu pegar esse ângulo aqui, ó, que eu vou botar de preto, alfa mais 20, esse aqui, que é alfa mais beta, e esse aqui, que é 90, eu estarei em outro triângulo aqui que eu vou botar de preto. Eu estarei em outro triângulo aqui que eu vou botar de preto. Ou seja, a soma desses caras tem que dar 180. Mas como aqui é 90, galera, a mesma situação, ó. Alfa mais 20, mais alfa mais beta, que vale 40 aqui, ó, como você pode ver. Isso tem que ser igual a 90 graus. Por que 90 graus? Porque quando 1 é 90, a soma dos outros dois tem que ser 90, né? Se você somar, é igual a 180, vai dar no mesmo. Então, agora, eu vou fazer minha continha e chegar na resposta. Alfa mais alfa é 2 alfa. Então, 2 alfa, 20 mais 40 é 60, igual a 90. Correto? Daí, 2 alfa é igual a 90 menos 60. Vou trazer para cá, para resolver. Daí, 2 alfa é igual a 30, ó, cá. E alfa é 30, dividido por 2, que dá 15 graus. Maravilha. Então, alfa vale 15. Só que a questão aqui, ó, o beta menos o alfa, correto? Vou fazer um divisóriozinho aqui, só para organizar. Só que a questão que é, na real, o beta menos o alfa. Pô, o beta vale 40, menos o alfa, que vale 15. Logo, essa conta dá 25 graus. Está aí. Matei a questão sem me estressar. Só precisava saber a soma dos ângulos internos de um triângulo. Marco V da vitória na letra A, já aprovado no próximo concurso TJ de São Paulo. Você já deve começar a sua preparação. Nós temos um curso que está aqui na descrição. Está sensacional. Esse curso vai ser o caminho para a sua aprovação. Eu tenho certeza disso, tá? Então, simbora. Dá o teu print aí. Bora para a próxima. Vamos lá? A questãozinha de porcentagem sempre cai também. Neste ano, será realizado no Brasil o maior evento esportivo do planeta. Jogos Olímpicos Rio de 2016, com a participação de 206 países. A gente está lendo, eu não estou sublinhando nada, porque isso não serve para nada, tá? O grande lance do método MPP é te ensinar a sublinhar. Mas sublinhar o que te importa, tá legal? Para esse grande evento que aconteceu, o Comitê Olímpico Rio de 2016 contará com prestadores de serviços, como mostra o gráfico. Então, está aqui a legenda, né? De acordo com os dados do gráfico, a porcentagem, opa, problema de porcentagem, de voluntários em relação ao número de terceiros. Pede? Ele quer voluntários em relação ao número de terceiros, ou seja, terceiros, malandramente, olha aqui, ó. Terceiros passa a ser a referência, ou seja, terceiros é 100%, voluntários já fiz, tudo bem? Eu vou em busca disso. Terceiros é a galera de cinza, ou seja, terceiros são 85 mil, então eu já vou armar aqui a R23, ó. 85 mil vai estar para 100%, porque em relação a ele, então ele é 100%, tá legal? E ele pediu os voluntários. Voluntários é a galera preta e branca, voluntários são 45 mil, olha que coisa linda. 45 mil vai estar para X%, matou. Vamos lá? Ó, como tem três zeros em cima e três zeros embaixo, eu posso cortar e multiplicar por Z. Vamos lá? 85 vezes X é 85X, 45 vezes 100 é 4.500. Maravilha, né? Agora, pessoal, 85 está multiplicando, vai para lá dividindo, então fica 4.500 divididos por 85. Gente, posso te dar um divisão? Na hora de dividir para encontrar a resposta, vamos olhar para a resposta. Primeiro número na A é 4, na B é 4, na C é 5, 5 e 6. Então o primeiro número ali é 4, 5 ou 6, tá? Vamos ver, eu acho que é 85, deve ser o 5, né? Vamos ver 5, 85 vezes 5, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 8 é 40, 42, né? Vai ser o 5. E aí, 425 para 450, sobra 25. Desce o 50. Então a letra A está fora, a letra B está fora e a letra E está fora. O segundo número agora é 3 ou é 8, galera? Aqui só pode ser o 3. Não tem como ser o 8, o 8 vai passar muito, né? Se você fizer 85 vezes 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 8, 24, 2, 5, 5, correto? Vai até passar. Então o gabarito é a letra C, porque ele falou aproximadamente, seria na real 2. Só que ele falou aqui aproximadamente, opa, horrível. Como ele falou aqui aproximadamente, a gente já vem na maldade e já vai ser 53, que é o que está mais próximo. Show, 58 está muito longe. O gabarito é a letra C, pega essa maldade aí para não deixar o inimigo agir, tá legal? Então simbora, fazer a próxima. Vamos lá, dá o teu pause. Vamos lá, na oficina de trabalhos manuais, uma equipe de detentos realizou 2 quintos de um trabalho em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Estou sentindo o cheirinho de regra de 3, hein? Mantendo a mesma produtividade por hora e trabalhando 2 horas a mais por dia, essa mesma equipe terminará o projeto em mais. Muito cuidado, ele quer quantos dias a mais, né? Ele não quer quantos dias, ele quer em mais tantos dias. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou separar na regra de 3. 2 quintos do trabalho. Então os caras fizeram 2 quintos do trabalho, ok? Em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia, ok? Para isso daí eles fizeram, trabalhando 6 horas por dia. Agora ele manda assim, ó, mantendo a mesma produtividade por hora e trabalhando 2 horas a mais. Então, são 6 horas e eles vão passar a trabalhar 8 horas por dia. Por quê? São 2 horas a mais, vai ficar 6 mais 2, né? Essa aqui me terminará, ó, já fizeram 2 quintos. Para terminar faltam 3 quintos do trabalho. Ok? Em x dias. Tá ok? Tudo bem aí? Tranquilo? X dias para vocês. Agora vamos lá. Galera, eu tenho uma grande notícia para te dar. Toda vez que você tiver uma fração assim, na porcentagem, 2 quintos do trabalho, 3 quintos, você pode esquecer a fração. E trabalhar com 2 partes, tá? Opa, não foi? Você pode esquecer e trabalhar com 2 partes, que vai facilitar a nossa vida. 2 partes do trabalho. 8 dias, né? 8 dias, né? 6 horas por dia. Pode trabalhar assim. Até para a hora de eu analisar. 3 partes do trabalho. 6 dias, né? 6 dias, né? 8 horas por dia. Vou apagar aqui. 6 dias, 8 horas por dia. Tudo bem? E aí, galera? A base para você analisar é a coluna do x. Eu vou te ensinar um método aqui, que nós chamamos de método do fica em cima. Tá legal? Método do fica em cima. Na regra de 3. É o método do fica em cima na regra de 3. Por que método do fica em cima? Porque na hora de resolver, você vai armar x igual um traço. E aí, o que eu vou te falar aqui, vai sempre te mostrar quem fica em cima. Tá ok? Então, vamos lá. Você vai analisar aqui normal, tá? Vamos analisar essa com essa. Ó. Comigo. Vou botar aqui a mesma cor que tá. Dois trabalhadores. Ó. Pra fazer duas partes do trabalho, leva 8 dias. Pra fazer três partes, eu vou levar mais dias. Então, aqui ficam mais dias. Pra você lembrar que esse mais não veio daqui. Veio do dia. Que é sempre em relação à coluna do x. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que do lado de lá. Tá legal? Então, vem cá. Acompanha comigo aqui, de laranja. Ó. Trabalhando 6 horas por dia, eles levaram 8 dias. Se trabalharem mais horas por dia, eles vão levar menos dias. Menos dias. Ok? Menos dias. Por que eu tô chamando a atenção nisso? Porque, ó. Agora, na hora de resolver... Ok? Aqui o mais e o menos. Tranquilo, né? Agora, na hora de resolver, galera, o mais importante é o quê? Quem fica em cima. Lembra. O cara da coluna do x sempre vai ficar em cima. Vou ensinar quem fica em cima. O cara da coluna do x sempre vai ficar em cima. Tá? Aqui, ó. Na coluna do x, o 8 sempre vai ficar em cima. Agora, nas outras colunas, essa coluna aqui, por exemplo, quem manda é esse sinal aqui. Tá? Quem manda nas outras colunas é esse sinal. O sinal aqui tá mais. Então, se o sinal tá mais, galera, isso significa que o maior número vai ficar em cima. O maior número que tem aqui. Você tem 2 e 3. Qual o maior número que tem aqui? O 3. Então, o 3 fica em cima e o 2 fica embaixo. Tá legal? Vezes. Na outra coluna, galera, aqui de laranja. Qual o sinal que ficou aqui, ó? Vamos lá? Qual o sinal que ficou? O sinal que ficou aqui foi menos. Então, isso significa que o menor número fica em cima. O menor número é 6. 6 em cima e 8 em baixo. Acabou. Só fazer essa conta. Tudo bem? Por isso que o nome é método do fica em cima. Porque te mostra quem fica em cima. Tudo bem? Então, olha só. De novo. Você tem 2 partes do trabalho pra fazer. Levou 8 dias. 3 partes vai levar mais dias. Então, beleza. Aqui, ó. 6 horas por dia eu levei 8 dias. Se eu tiver mais horas, trabalhar mais horas por dia, eu vou levar menos dias. Tá legal? Bora na hora de resolver. O método fica em cima. Coluna do x sempre em cima. Então, 8 em cima. Nas outras colunas, o sinal vai mostrar. Como o sinal aqui é mais, o maior fica em cima. Então, o 3 fica em cima e o 2 fica embaixo. É o maior número. Tá? Como o sinal aqui é menos, o menor número fica em cima. O 6 fica em cima e o 8 em mais. Agora é só resolver e ser feliz. Se tiver um em cima e o embaixo que dê pra simplificar, a gente simplifica. O 8 com o 8 vai embora. Tá? E aí fica... Vou simplificar mais. Vou deixar. 3 vezes 6, 18. Sobre 2 dá 9. Ok? O projeto tem mais 9 dias. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Churibola? Acabou. Tá? Essa é a minha respostinha. Não precisa me estressar. Tranquilo aí. Mantendo a mesma condição por hora. Essa mesma aqui que terminava o projeto e mais. Vão levar mais 9 dias pra acabar. Tudo bem? E mais 9 dias. Show? B de bola. Marco o V da vitória. E simbora fazer a próxima. Vamos lá? Regneio de 3 do método do Fica em cima. Então simbora. Próximo. João tem 5 filhos. Sendo que 2 deles são gêmeos. Tá? A média das idades deles é 8,6 anos. Porém, se não forem contar as idades dos gêmeos, a média dos demais passa a ser 9 anos. Os demais. Pode-se concluir que a idade dos gêmeos em anos é a... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Questão de média. Como é que eu faço pra achar a média, galera? Vem comigo. Como é que era dos gêmeos, né? A média de geral vai ser o quê? A média total, né? Vou botar a média de todos. Os gêmeos têm a mesma idade. Correto? Então eu vou botar que é a idade dos gêmeos. Então eu vou botar que é x, tá legal? Vou fazer isso. Vou botar aqui a imagem. A idade dos gêmeos é x. Tá? Então eu vou botar que a idade dos gêmeos é x. Tá? Então, você vai somar um gêmeo, x, mais outro gêmeo que é x, mais a soma dos três outros caras que não me interessa. Vou dividir por cinco e isso vai dar oito vírgula seis. Ó, cá. A média de todas é assim que eu faço pra calcular. Tá bom? Não tem jeito. É assim que eu vou fazer. Aí, vou desenvolver aqui. Cinco que tá dividindo vai pra lá multiplicando. Então, fica dois x mais a soma dos três, igual, oito vírgula seis vezes cinco. Eu vou fazer essa conta aqui. Cinco vezes seis é trinta, tá? Cinco vezes seis é trinta. Cinco vezes oito, quarenta, vai dar quarenta e três. Então isso vai dar quarenta e três. Daqui eu não consigo sair mais. Mas, Renato, o que eu vou fazer aí? Ai, meu Deus, o que eu faço? Calma, meu Deus, calma. Olha pra cá. Agora, o que você vai fazer, malandramente? O que você vai fazer? Ele falou, se não forem contar as idades dos gêmeos, a média passa a ser nove. Ou seja, se eu somar a idade dos três e dividir por três, vai dar nove. Ué, por que somar e dividir por três? Por quê? São três filhos que ele tem, correto? Nesses três filhos, se eu somar a idade deles e dividir por três, dá nove. Porque a média, soma e divide pela quantidade. E aí, esse três está dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então fica a soma dos três igual a três vezes nove, que dá vinte e sete. Foi bom? E agora, é só eu substituir ali pra ser feliz. Vamos substituir isso ali? Vai ficar dois x mais, quanto vale esse três? Vinte e sete. Isso tudo igual a quarenta e três. Vou chegar na idade dos gêmeos. Show, né? Vamos lá, chegar na idade dos gêmeos. Fica dois x igual a quarenta e três menos vinte e sete. Dois x igual, quanto dá quarenta e três menos vinte e sete? Isso daí vai dar quatorze, né? Correto? Quatorze não, quatorze não. Perdão. Quatorze não. Calma aí, deixa de ser burro, Renato. Faz a conta aqui, ó. Quarenta e três menos vinte e sete. Já quatorze nada. Vai dar dezesseis. Aqui vai ficar três. Treze, seis, dezesseis. Tá bom? Continha dezesseis. Quatorze nada. Dezesseis, ok? Dezesseis é a minha conta. Agora, pessoal, o valor de x. x está multiplicando, dois está multiplicando. Vai pra lá, dividindo. Dezesseis por dois dá oito. Qual o gabarito? Letra D. De detonando média. Show? Fiz a média de todos, média dos três. E arrebentei, sem medo de ser feliz. Bora pra próxima. Vamos lá. Os 250 trabalhadores, sublinheio, de uma instituição serão distribuídos em frente de trabalho em três grupos de x, y e de pessoas. O número de trabalhadores x, y e de desses grupos será diretamente proporcional, coisa linda, a dez, quinze e vinte e cinco. Falou diretamente proporcional, já teve aí notamente. Coloca o k. Nesse caso, a diferença entre a frente com o maior e a frente com o menor número de trabalhadores será, que é a diferença da maior com a menor. Então, vamos lá, sem medo de ser feliz. Qual o total que ele vai dividir? O total são 250. Aí tem o x, o y e o z. O x, o y e o z. Tudo bem? Você tem o x, o y e o z. O x é diretamente proporcional a 10, então vai ficar 10k. O y, 15k. E o z, 25k. Pessoal, se der para simplificar, simplifica. Divide geral aqui por cinco, quanto menor, melhor. Ah, se eu não simplificar vai dar certo? Vai, só de repente dá mais trabalho. Aqui fica gostosinho, ó. 2k, aqui 3k e aqui 5k. Show? Só que, daqui a pouco eu falo sobre isso. Daqui a pouco eu falo sobre o que ele pediu aí. Fazer a divisória aqui. Então, vamos lá. Quando eu somar esses 3k, a gente tem que dar 250. Ou seja, 2k mais 3k mais 5k. Isso tem que ser igual a 250, correto? 2 mais 3 é 5, mais 5 é 10. Então, 10k igual a 250. 10 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 250 divididos por 10. Cortei o zero, ó. Foi embora. Qual o valor do k? 25. Show de bola? Esse é o valor do meu k. Maravilha. Agora, ele pediu a diferença entre a maior e a menor. Galera, a maior é 5k e a menor é 2k. Então, o que eu vou fazer malandramente? Essa diferença eu vou achar no k, que eu faço só uma conta de multiplicação. 5k menos 2k dá 3k. Qual o valor do k mesmo? 25. Então, fica 3 vezes 25 dá 75. Qual o gabarito? Letra C. Renato, se eu fizesse 5 vezes 25, 2 vezes 25, daria 75? Tem que dar. Porque é a mesma coisa. Só que aqui, galera, tu faz só uma multiplicação, correto? Matou a questão de diretamente proporcionar o sem medo de ser feliz. Show de bola? Beleza? Vamos à próxima. Próxima, uma questão de geometria. Vamos lá. A peça A, na forma de um triângulo, é a peça B. Na forma de um retângulo, tem suas dimensões de centímetros indicadas na figura. Sabendo que o perímetro... Olha, legal. Perímetro da peça A tem 8 centímetros a menos do que o perímetro da peça B. Aí ele pede o perímetro da peça B. Aí você, meu Deus. Me salva, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Ai, Jesus. Me salva. Calma, gente. Vamos lá. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vou botar aqui. Perímetro da A. Tem gente que bota 2p e tal. Eu vou botar o perímetro da A, tá? Vai ser 15 mais 20 mais x. Ou seja, 15 mais 20, 35 mais x. Tudo bem? O perímetro da B, galera. Eu vou botar aqui. Sempre. Para a Vunesp, pega esse bisu. Sempre que você for achar retângulo, galera, na Vunesp, sempre que você for achar perímetro de retângulo, você vai fazer 2 vezes a soma das dimensões. 2 vezes 12 mais x mais 2. Ok? São as dimensões. Então, o perímetro do B vai ficar 2 vezes 14 mais x. Tudo bem? 2 vezes 14 mais x. Tá legal? E aí, se você quiser distribuir aqui, você pode. 2 vezes 14 é 28. 2 vezes x é 2x. Então, o perímetro da B é 28 mais 2x. Agora, a questão falou que o perímetro da peça A é igual... Tem 8 centímetros a menos que o perímetro da B. Então, é o perímetro da B menos 8. Correto? Agora, é só substituir. O perímetro da A é 35 mais x. É igual ao perímetro da B. 28 mais 2x. Menos 8. Tá? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou continuar aqui a continha. 35 mais x. Igual a 28 menos 8 é 20. Mais 2x. É o que tem x de um lado, o que não tem do outro. x menos 2x. Provavelmente você ia fazer desse jeito. 20 menos 35. Não? 2x foi pra lá, diminuindo. 35 veio. x menos 2x, galera. Dá menos x. 20 menos 35 dá menos 15. Como eu não quero menos x, eu quero x. Lembra que a Tietê falava pra gente? Multiplica todo mundo por menos 1. Daí você chega aqui em x é 15. Morreu. Achei no valor de x. Achei o valor de x. Agora, como ele quer o perímetro da B, o perímetro da B é 28 mais 2x. Ou seja, mais 2 vezes 15. Que tá ali. 28 mais 30, que dá 58. Tá aí, o perímetro da B. Gabarito, letra B, de perímetro da B. Ele pediu o perímetro da B, essa é a resposta. Show de bola? Maravilha, 58 é o meu gabarito. 58. Show? Então, simbora, pra próxima. Vamos lá. Ó, questão interessante isso daqui. Isso daqui é legal, ó. É legal. Vamos lá. Simbora. Então, Ana tinha em mãos ao todo 22 cédulas de 5 reais ou de 20. Então, ela tem 22. Vamos somar de 5 mais de 20, dá 22. Totalizando 230. Galera, toda questão que ele te dá, dois totais dos mesmos valores, é sistema. Ele deu 22 cédulas, total de cédulas, e o total em valor. Tá legal? Aí, vamos lá. Sabendo-se que ela trocou o máximo de cédulas que tinha de 5, por cédulas de 10, e o máximo de cédulas que tinha de 20, por cédulas de 50, após a troca, ela passou a ter em mãos em total de, que é o total que ela passou a ter em mãos. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar quantos ela tinha. Eu vou botar 5 c, tá legal? C, 20 v, isso igual a 22. A quantidade de cédulas de 5 mais a quantidade de cédulas de 20 igual a 22. E depois, totalizando 230. Ou seja, 5 c mais 20 v igual a 230. Legal? Por quê? Quando você multiplicar 5 vezes a quantidade de cédulas de 5 mais 20 vezes a quantidade de cédula de 20, tem que dar 230 obrigatoriamente. Tudo bem? Obrigatoriamente vai ter que dar 230. Não vai ter para onde fugir. Ok? Zero trauma aí? Tranquilo? Show? Então, vamos lá. Agora, galera, de cara aqui, dá para dividir geral por 5. Eu vou dividir. Esse daqui dá para dividir geral por 5. Vou repetir aqui comigo. Tá? Vamos repetir aqui comigo. Dá para dividir geral por 5. E vamos repetir. De cara, eu vou fazer isso para não me estressar. Tá bom? Dividir geral por 5. Simbora. Mas vamos lá. Vai ficar sem brincadeira. De cima vai permanecer. C mais v igual a 22. 5 por 5 dá C. Tá? Aqui dá 4V igual a 230 dividido por 5. Vamos ver quanto dá 230 dividido por 5. Opa! Está estranho isso, né? Vamos ver aqui quanto dá 230 divididos por 5. Tudo bem? 230 por 5. Aqui vai dar 4. Vai sobrar 3. 46, igual a 46. Agora, o que eu vou fazer malandramente aqui? Como eu vi C e C, eu vou diminuir a de cima pela de baixo. Sem me estressar, eu vou diminuir a de cima pela de baixo. Então, C com C vai embora. 4V menos V dá 3V. 46 menos 22 vai dar 24. Olha que legal. Já vou diminuir. Cai o C e C ali, eu vou diminuir. Daí, galera, como é que fica a nossa brincadeira? Vai ficar V igual a 24 dividido por 3, que dá 8. Ele tem 8 notas de 20. Para achar notas de 5, eu sei que C mais V é 22, não é? Se eu tenho 8 de 20, as de 5 vão ser 22 menos 8. O que dá quantas de 5? 22 menos 8? Dá. Tal tira, sobra 6, 14, não é? Não é isso? Vamos fazer a conta aqui. 22 menos 8, não. Aqui vai dar 1, 14. Certíssimo. Então, são 14 notas de 5 reais. Show de bola. Tem 14 notas de 5 reais. Zero trauma. Não me estressei aí. Fiz a questão de boa, tá? O que eu fiz aqui? Eu diminuí uma equação da outra. C menos C dá 0. 4V menos V dá 3V. 46 menos... 46 menos 22. 6 menos 2 dá 4. 24. Beleza? Cheguei aqui. A quantidade de 20 são 8 e a quantidade de 5 são 14 cedas. Tudo bem? Agora eu vou seguir falando o que ele falou. Ela trocou o máximo de cédulas que tinha de 5 por cédulas de 10. Então, ela tem 5 cédulas de 5. Ela tem... Olha, de 5... Ela tem 14. Então, quanto ela tinha? 14 vezes 5, 70. Ele trocou o máximo e nota de 10. Galera, se ele tem 70 reais, ele trocou por 7 notas de 10. Correto? Dá para ele trocar por 7 notas de 10. Beleza? Agora, as de 20... É que tem que prestar atenção. Ele tem 8 de 20. Então, ele vai ter 8 vezes 20, que dá 160. E as de 20, galera... Ele trocou o máximo de cédulas de 20 por cédulas de 50. 160 ele vai conseguir trocar por 2 de 50. Correto? Totalizamos 100. Aí, vai sobrar 60 reais. Ele vai continuar com 3. Ele vai continuar com 3 de 20. Tá? Vai continuar com 3. Vou botar aqui. Continuando... Com 3 de 20. Tá? Ele vai ter... Deixa eu até melhorar isso. Ele vai ter que trocar 2 notas de 50. Ó, cá. Vai ter que trocar 2 notas de 50. 2 notas... De 50. Que vai trocar pelo máximo. Ah, seria um 3. Mas aí vai sobrar 10 reais, gente. 10 reais ele não tem, porque ele só tem nota de 20. Ele não tem como ficar com 10 reais. Então, ele só consegue 2 de nota de 50, que dá 100. E... 3 notas de 20, que dá os 60 que vão sobrar. A única maneira. Tá legal? Daí, qual o total de notas que ele ficou? 7 de 10, mais 2 de 50, mais 3. Ou seja, ele ficou com quantas cédulas? 10, 12 cédulas. Ficou com 12 cédulas na mão. Qual é o meu gabarito? Letra D, Marco V da Vitória. Que é tão maneiro, hein? A pegadinha estava aqui no final. 160. Se tu botar 3, vai dar 150 reais. Vai sobrar 10 reais. Só que ele está com nota de 20. Não pode sobrar 10 reais. Ele vai cortar o meia, nota de 20. Não rola, né? Beleza? Fiz o sistema aí e fui feliz. Show? Vamos para a próxima. Ó. Uma embalagem de suco tem a forma de paralelepípedo reto retângulo. Com capacidade de 294 ml. E a resta da base medindo 5 e 6 centímetros. Como mostra a figura. Desprezando-se a espessura das paredes, considerando que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, né? 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. A altura da embalagem em centímetros é igual a altura em centímetros. Bom, então, simbora. Quando eu calcular o volume, vai estar em... Aqui é x, né? Vou achar isso aqui que é x. Quando eu calcular o volume, automaticamente vai estar em centímetro cúbico, que já é o ml. Então, eu vou sem medo de ser feliz. 5 vezes 6 vezes x é igual a 294. Por quê? 294 ml, galera, são 294 centímetros cúbicos. É a mesma coisa, tá? 5 vezes 6 é 30. Então, fica 30x igual a 294. 30 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. 294 dividido por 30. Vamos fazer essa conta? Já vai dar a resposta. Olha que lindo. Por 30. Vamos lá? Aqui vai dar 9. Opa! Vai dar 9, não. O primeiro número é 9. Vou fazer uma conta normal, né? O primeiro número é 9, tá? 270 sobra 24. Dota vírgula zero. E agora dá o quê? Dá 8, né? Então, gabarito é 9,8 centímetros. Essa é a minha resposta. Show de bola? Marca aí o V da vitória. Letra B. De dado. 9,8 centímetros. Show! Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos embora para a próxima. Ó! Em um dia de muita chuva e trânsito caótico, aqui é 2 quintos, né? 2 quintos e 1 quarto. Tá legal? Eu vou corrigindo, o teu vai estar certinho. Tá? Vou corrigir até agora. Deixa eu corrigir aqui agora. Aqui, ó. Vamos lá. Opa! Deixa eu corrigir aqui agora. Questão de fração. 2 quintos e 1 quarto. Não, não é 2 quintos não, cara. É 25, 14. Tá certo. Vamos lá. Tá certinho. Não é 2 quintos não. Agora que eu lembrei. Vamos lá. Ó! Em um dia de chuva, 25 dos alunos de certa escola chegaram a ser válido. Em um quarto e mais de 3 minutos. O 14 dos atrasados chegaram a mais de 30 minutos. É, aqui é a razão mesmo. Senão não vai rolar. Tá? Esqueci de botar a razão. Deixa eu mudar aqui. Que é a razão mesmo. 2 quintos e 1 quarto. Agora vai. Então, vamos lá. Em um dia de muita chuva, 2 quintos, estão-se embora, 2 quintos dos alunos de certa escola chegaram atrasados. Então, 2 quintos chegaram atrasados. Sendo que 1 quarto dos atrasados chegaram mais de 30 minutos de atraso. Chou? Sabendo que todos os demais alunos chegaram no horário, pode-se afirmar que, nesse dia, nessa escola, a razão entre o número de alunos que chegaram com mais de 30 minutos de atraso e o número de alunos que chegaram no horário nessa ordem foi de... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Me salva! Gente, tem um grande bisu aqui que é o que esse grande bisu? Presta atenção. 2 quintos chegaram atrasados. Então, eu vou botar aqui atrasado, a fração. Você pode fazer tudo por fração, mas eu vou te dar um bisu aqui. Atrasados foram 2 quintos. sendo que 1 quarto chegaram mais de 30 minutos. Então, mais de 30. Eu vou botar mais de 30 minutos de atraso. Foi 1 quarto. 1 quarto dos atrasados. 1 quarto de 2 quintos. O lance todo é que tu não sabe o total de alunos, né? Então, toda questão que tiver assim, só a fração, para você achar o total de alunos, pega o bisu. O total, galera, é o produto, sempre será o produto dos denominadores. Ó, 4 e 5, né? Tudo bem? Então, eu vou botar aqui o total aqui a qualquer múltiplo de 4 vezes 5 do produto deles. 4 vezes 5 dá 20. Então, eu vou botar aqui o total é 20. E vou começar a desenrolar a questão aqui, galera, tendo esse total de 20. Tudo bem? E aí, mata a questão sem problema. Então, vamos lá. Agora, vamos mudar a história. O total são 20. Pegaram o bisu? Você sempre vai pegar aqui os dois denominadores. Se tivesse 3, vai multiplicar. A resposta vai ter que ser um múltiplo dele. Eu vou botar aqui o total é 20, tá? Aí, desses 20 atrasados, pessoal, foram 2 quintos. Então, eu tenho que achar 2 quintos de 20. Olha que coisa linda. Tá melhorando a nossa vida, né? Como é que eu faço pra achar 2 quintos de 20? Só eu multiplicar. Lembra, dá dedo, multiplicou. 20 por 5 é 4, foram 8. Tudo bem? Então, aqui foram atrasados, foram 8. Logo, chegaram no horário normal 12. Tudo bem? Fez 20 menos 8. Daí, ele falou que com mais de 30 minutos, mais de 30 minutos foi um quarto desses caras atrasados. Então, um quarto de 8 é 8, dividido por 4, que dá 2. Tudo bem? Então, mais de 30 minutos foram 2. Aí, ele pede o quê? A razão entre o número de alunos que chegaram com mais de 30 minutos. Então, ele pede a razão uma coisa sobre a outra. Ele era com mais de 30 minutos. E o número de alunos que chegaram no horário normal, né? Então, mais de 30 minutos é 2. No horário, são 12. Chegou normal. Dividi aqui em cima e embaixo por 2. Ficou fácil, não foi? 2 por 2 é 1. 12 por 2 dá 6. Matei a questão. Sem medo de ser feliz. Chegou de bola? Então, a brincadeira deu o quê? 1 sexto, essa brincadeira. Maravilha? Não erra isso, hein? Pega esse bizu, que é poderoso. Pega aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Então, o total tem que ser um múltiplo de 20. Eu já boto 20. E aí, eu desenrolo a questão. Fechou? 1 sexto. Marco o V da vitória na letra C. Bora? Próxima. Para a realização de uma atividade física, 3 turmas A, B e C de um colégio, com respectivamente 45, 39, 42 alunos, serão divididos em grupos. Ó, vou dividir em grupos. Todos com o mesmo número de alunos. Show! E no maior número possível. Então, o número de alunos é o maior possível. De modo que cada grupo tenha apenas alunos de uma mesma turma. O número total de grupos que poderão ser formados é o que é o total de grupos. Galera, toda a questão que passa a ideia de dividir em partes iguais, quantidades iguais, fala maior ou menor, é de MDC. Então, essa questão é de MDC. Só que a gente tem que ficar ligado no que ele pede. Porque ou ele pede o que é o maior, que é o MDC, ou ele pede, galera, o que é formado. Nesse caso, ele pediu o total de grupos. Ou seja, ele pediu aquilo que é formado. sempre que ele pede o que é formado, a gente vai com a ideia de soma. Você já vai entender. O MDC, no método MPP, galera, nós fazemos desse jeito aqui. Ué, isso é MMC, não. No MDC, a gente faz assim, no método MPP. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Por que a gente faz assim, no método MPP, o MDC? Porque a gente pega só o número que divide todo mundo. Por exemplo, o 3 divide todo mundo. Aqui vai dar 15, aqui vai dar 13, e aqui vai dar, por 3, 14, né? Correto? Agora, tem algum número que divide o 15, o 13 e o 14 ao mesmo tempo? Não. Você para. Se quem ele pediu, né, é o que é formado, isso vai ser a soma desses caras que sobram aqui, quando chega esse momento. Então, a minha resposta, na real, é 15, mais 13, mais 14. Acabou. Matei a questão. 28, mais 14, isso daí dá 12, 42. Então, o meu gabarito é a letra E. Show de bola? Só você ver. Quem ele pediu? O total de grupos. É o que é formado, o número de grupos. Então, sempre no MDC vai sobrar, esses números vão sobrar, a resposta vai ser essa soma, 42. Agora, se ele pedisse o número de alunos em cada um, a resposta seria 3. Tá legal? Se quem ele pedir for o maior, que é o MDC, vai ser esse carinha que tá do lado de cá. Se não, se quem ele pedir é o que for formado, vai ser a soma, 42. Isso tudo eu explico passo a passo lá no nosso curso do TJ São Paulo. Tá legal? Show? Beleza? E chegamos ao fim. Vamos trocar uma ideia aqui. Galera, nós temos um combo pro TJ São Paulo. Você tá aqui vendo o interior, mas esse curso, o conteúdo é o mesmo. Ele serve pro TJ São Paulo capital que deve ser o primeiro, ou seja, o curso pra sua preparação. Nele você vai ter toda a teoria de matemática e raciocínio lógico, toda a teoria, mais o CTP VUNESP, que são mais de 200 questões de matemática e raciocínio lógico da VUNESP, e de bônus você leva um CTP VUNESP português. Ah, qual o investimento? Gente, se você fosse aqui, o valor é 134,90. Se você fosse aqui, dá pra você fazer um investimento separado, se eu não me engano, o valor desse daqui, deixa eu catar aqui, pra falar certamente qual o valor. Deixa eu ir aqui, tô abrindo aqui o site, o computador, tá? O valor do CTP, só pra eu falar o correto, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho. 1,5990. O valor desse daqui, só desse CTP, é 1,5990. E o valor desse CTP aqui, que vai de bônus, é 134,90. Ai, meu Deus, se você fosse somar tudo isso, gente, quanto ia dar essa conta? Ia dar, ó, só aqui daria do 134, ó, vamos somar, né? Matemática aqui, vamos somar, 134,90, 134,90 e 159,90. Se você fosse fazer tudo separado, 0, 18, 27, 27, né? Não é feio fazer a conta assim. 2 mais 4, 6, 10, 19, correto? 1 mais 3, 4, 7, 12, 1, 2, 3, 4, 429,70. Meu Deus! Ai, meu Deus, eu não tenho como ter isso. Não tem problema. Por quê? Esse nosso curso, esses valores não existem. Nesse curso, o seu investimento é de apenas, esse valor mesmo, de 429,70, é de apenas 209,90 em 10 vezes de 20,99. Vamos ser sérios. O que é que você faz com 20,99? Aqui no MPP, você muda a história da sua vida na matemática, no raciocínio. Então, você baixou o material, aqui está o link, clica, se não, na descrição do vídeo tem um link, comece a sua preparação o quanto antes para você conseguir a sua aprovação. Quando chegar lá na maior época da prova, você vai só revisar. Show de bola? Nós estamos te esperando. Então, esse é o curso que vai mudar a história da tua vida com a matemática e o raciocínio para o TJ São Paulo. Show? E, para finalizar, a nossa mensagem. Se quiser viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. Então, amarre a sua meta. Se a sua meta é o TJ São Paulo, amarre-se a ela, tá? E vai atrás que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Já dizia o nosso grandioso Albert Einstein. Show de bola? Deixa eu voltar aqui para mim, tá? Para falar com vocês. Então, gente, voltei aí, tá legal? Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês aí nessa caminhada, tá legal? Lembre-se sempre que matemática é para passar e eu estou te aguardando no nosso curso do TJ São Paulo. Um beijo, até a próxima. Valeu, gente!